Fala galera, chegando com as primeiras informações desta segunda-feira, semana importante para o Cruzeiro, se tudo der certo, termina na sexta com o título da Série B do Campeonato Brasileiro, toda aquela situação que a gente já explicou, mas o Cruzeiro treina hoje e amanhã, fechando a preparação para o duelo de quarta-feira, diante da Ponte Preta, o jogo às sete horas da noite, em quarta-feira, e já convido, vou estar em Campinas, aquela live pré-jogo, live pós-jogo, que venha mais uma grande live e com uma grande vitória do Cruzeiro, sabendo que a Ponte Preta vai dar a vida, porque ainda sonha com o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu falo mais sobre treinamento, mas eu quero destacar aqui uma fala do Everton Ribeiro na seleção brasileira e na coletiva ontem, imagens da CBF TV, que a gente dá os devidos créditos aqui no canal, e o Everton Ribeiro foi questionado pelo Rubens Júnior lá da Itatiaia, o grande Rubens de Sete Lagoas, e ele perguntou ao Everton Ribeiro porque o Everton tinha se manifestado no Twitter, e na coletiva foi a primeira vez sobre o acesso do Cruzeiro. Vamos ouvir o que disse Everton Ribeiro. Parabéns novamente para o Cruzeiro que está voltando para a Série A, passou por momentos difíceis, mas vai estar onde sempre deveria estar, que é na Série A, um grande clube, que me ajudou muito na minha carreira, tenho dois brasileiros lá que ficaram marcados, me mostrou, me deu a oportunidade de mostrar para o Brasil, então tenho um carinho muito grande, estou sempre na torcida. Muito bem, bacana ouvir isso do Everton Ribeiro, jogou muito em 2013, 2014, depois foi vendido, retornou ao Brasil para atuar no Flamengo, e é onde está até hoje, e voltou a jogar o fino da bola, e pode aí disputar uma Copa do Mundo, Everton Ribeiro demonstrando um carinho muito especial com o Cruzeiro. Treinamento então hoje pela manhã, já falei que o Neto Moura não vai para este compromisso, vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano, não tem o Stênio, e vamos ver se Jajá e Bidu, se eles ficam à disposição, o Bidu já voltando a treinar normalmente, depois do problema particular, e o Jajá, por causa da pancada que ele recebeu, ficou fora na última partida. Vamos aguardar, tem hoje e amanhã para o Pessolano definir a equipe que joga então diante da Ponte Preta. Como eu disse, se tudo der certo, vitória do Cruzeiro, derrotas de Grêmio, que joga contra o Sampaio fora, e Bahia, que joga contra a Chapecoense fora, a Chape, que está ali pertinho da zona de rebaixamento, perdeu na rodada para o Criciúma, e pode ficar com pouca diferença ali, ou bem pertinho mesmo, da zona de rebaixamento, vai jogar a vida contra a equipe do Bahia, sexta-feira na Arena Condá, em Chapecó. Se não der certo nesta rodada, tem mais para frente aí, para o Cruzeiro sacramentar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tchau!